Eu cheguei, como eu disse, em 98, depois de 6 anos, mamãe faleceu lá, então eu nunca pude ver mamãe, porque eu fiquei presa aqui, sem status, eu vim como turista. Quando eu cheguei, tinha um processo de legalização pelo Clinton, eu não tinha coragem de falar pra ela, olha, eu trabalho aqui, eu tô aqui e tudo, vocês me deram trabalho, eu te dei o número do social, porque eu tinha o social, que eu tirei direitinho quando eu cheguei, porque ainda dava o social pra quem era turista, eu tinha carteira, esses anos todos eu tive carteira, então eu peguei o trabalho, beleza, eu não tinha coragem de chegar pra ela e falar, olha, Eu não tenho autorização pra trabalhar aqui, eu tô trabalhando com vocês, mas eu não tenho autorização. Isso pode dar um problema pra empresa, aí eu perdi de pegar isso, sabe quando? No ano 2000. Eu acho que eu poderia ter visto a mamãe antes dela falecer, porque tinha 6 anos que eu estava aqui. Quando meu filho Juliano fez 19 anos, agora recente, foi que eu falei assim, bom, agora meu green card vai ser pelo Juliano, e foi. Meu lindo bebê que não foi planejado, eu imaginei que eu ia pegar pelo Juliano. Eu sei que eu tinha protein.